Música Ei, 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 ei Vou falar, vou falar, vou falar Vou falar, vou falar, vou falar Para, 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 para Para, para Aqui não é só RMS Oh, Clay, oh, Clay, oh, Clay, oh, Clay Oh, Clay, oh, Clay Tip a strip, Fleck Low Oi, Fleck Jack Bermuda, camisa com o estampado Na meio, titânio no pé, Fleck Jack Boné da Gascano, pulso, Blade 2 Com a lente, transition, é o Juliet Oh, meu dois, X-Metal Juliet com a lente, um rido Bom choque de eco, ó Clay, moleque Zica só anda assim É o kit, tô portando É o kit, tô portando Ó Clay, Tvia, strip, Fleck Low E Fleck Jack, Bermuda, camisa com o estampado Na meio, titânio no pé, Black Jack Boné da Gascano, pulso, Blade 2 Com a lente, transition, é o Juliet Oh, meu dois, X-Metal Juliet com a lente, um rido Bom choque de eco, ó Clay, moleque Zica só anda assim É o kit, tô portando É o kit, tô portando Mas a família abafiçados É só o Clay lá de esperto É só o cara que usa vestida da Oakley E com 2x0 Denis Bermuda, camisa e boné Denis Bermuda, camisa e boné Nós soporta a Oakley É Oakley, da cabeça aos pés A Oakley, Tvia, strip, Fleck Low E Fleck Jack, Bermuda, camisa com o estampado Na meio, titânio no pé, Black Jack Boné da Gascano, pulso, Blade 2 Com a lente, transition, é o Juliet Oh, meu dois, X-Metal Juliet com a lente, um rido Bom choque de eco, ó Clay, moleque Zica só anda assim É o kit, tô portando É o kit, tô portando Rockley, Tvia, strip, Fleck Low E Fleck Jack, Bermuda, camisa com o estampado Na meio, titânio no pé Jack, Bona da Gascano, pulso, Blade 2 Com a lente, transition, é o Juliet Oh, meu dois, X-Metal Juliet com a lente, um rido Bom choque de eco, Rockley, moleque Zica só anda assim É o kit, tô portando É o kit, tô portando Mas na família abacusados É só treinado esperto É só o cara que usa a pesquisa da Oakley E com dois, dois, zero Denis Bermuda, camisa e boné Denis Bermuda, camisa e boné Nós só fomos na Oakley É Oakley da cabeça aos pés 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 Ó